Valeu zumbi, o grito forte dos palmares Que correu terra, céus e mares Influenciando a abolição Zumbi valeu, zumbi valeu Hoje a vila é que zomba É batuque, canta e dança Zumbi, maracatu Vem menininha pra dançar o cachambu Vem menininha pra dançar o cachambu Ô negamina, Anastasia não se deixou escravizar Ô Clementina, o pagode é o partido popular Sacerdote é minha taça Convocando toda a massa Neste evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta que zomba é nossa constituição Esta que zomba é nossa constituição Que magia Reza, agente e florechar Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Tem a lua de banda Pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Tem a lua de luanda Pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se destrua Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu O grito forte do sol amare E toda a terra serve o mar Influenciando a produção Zumbi, valeu, valeu Hoje a vida é que zomba É batu que canta e dança Jongo e maracatu Tem menininha pra dançar no caixão Tem menininha pra dançar no caixão Oh, 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 oh Begamina A nozeda já não se deixou escravizar Oh, oh, oh Oh, oh clementina O blabó de abatido popular Sacerdote é regraça, convocado toda a massa Neste evento com graça, gente de todas as graças Numa mesma emoção, esta que zomba é nossa constituição Esta que zomba é nossa constituição Que o magia é exagerado em bolichar Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura faz valer seus ideais E a beleza cura dos seus virtuais Vem a lua de Luanda, vai dominar a rua Nossa sede é nossa sede De quem o alma atrás se destrua De quem o alma atrás se destrua Valeu, Valeu, Valeu Fubi, Valeu Fubi Oh, oh, ô, oh, ô Negamina, Anastácia não se deixou escravizar Oh, oh, ô Clementina, O pagode é o partido popular Sacerdote é de a taça Convocando toda a massa Neste evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta que zomba é nossa constituição Esta que zomba é nossa constituição Que magia Reza, age muito, orixá Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza pura dos seus rituais Tem a lua de Luanda Pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede E que o apartado se destrua Tem a lua de Luanda Pra iluminar a rua Nossa sede é nossa sede E que o apartado se destrua Valeu Valeu, Zumbi O perito forte do São Mar E toda a terra, terra e mar Influenciando a pressão Zumbi, valeu Zumbi, valeu Hoje a vida é que zomba É batu que canta e dança Jongo e maracatu Tem menininha pra abraçar o caixão Vem liga da praça том fail No emganina A Anastasia não se deixou escravizar Música Música und Música 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 Tchau.